Eu queria lamentar, senador Lazier, o episódio que nós vimos ontem. Parabenizar aqui o senador Cajuru, da mesma forma o senador Randolph, me solidarizo com ele, estamos juntos nesse processo com relação à maneira que foi julgado ontem no Supremo, querendo caçar o site do antagonista e também a revista Cruzoé. Isso aí é lamentável o que aconteceu, esses fatos não podem acontecer, cercearam a liberdade e veja que o fato, eles noticiaram. Vossa Excelência que foi da imprensa por muitos e muitos anos, no seu programa Conversas Cruzadas, ou no rádio quando falava, ou no jornal Zero Hora, nenhum jornal de fundamento, nenhuma revista vai colocar um fake news na sua matéria. Fazem o quê? Quando o senhor tem uma comprovação, como eles tinham comprovação. Portanto, nós lamentamos o fato ocorrido ontem e somos solidários, da mesma forma, como foi colocado aqui pelo senador que me antecedeu, assinei as duas pedidas de CPI do Lava Toga, estamos juntos nesse processo com nossos senadores, da mesma forma o pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes e Vossa Excelência sabe como é difícil para a gente tomar uma posição dessa aqui nessa casa. Tomamos posição porque não temos problema nenhum com relação à retaliação, não tememos retaliação nesse sentido. Portanto, parabenizar aqui aos nossos senadores que estamos solidários com eles nessa propositura, porque afinal, esse Brasil tem que ser passado a limpo. Já houve CPIs, muitos deputados, senadores, presidentes, caçados, punidos, empresários da mesma forma. E agora, qual é o problema se entrar o judiciário? Eu tenho a certeza que a grande, infinita maioria do judiciário brasileiro, a infinita maioria do ministério é bom, são gente de bem. Nós estamos falando de gente de bem do Brasil inteiro, não apenas de um setor ou de outro. Portanto, nada impede que possamos fazer também essa investigação com essa CPI da Lava Toga. Nós perdemos essa matéria lá na CCJ, agora na semana passada, mas tenho certeza que voltando aqui no Senado, na nossa avaliação que possa ser feita, e com esse fato de ontem, seguramente, traz novos rumos para essa CPI. Portanto, nós estamos solidários juntos para que a gente possa fazer o Brasil passado a limpo.